Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando os modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Uh, largado às traças